Rapaziada, ligado ao destino china.com hotel Santana Começando mais um dia aqui na China Dessa vez na parte norte da China Na cidade de Dalian A gente está indo visitar um fornecedor agora Na cidade de Inco É um dos fornecedores que produz esses tambores Que a gente acabou conhecendo aí Durante a semana passada Acho que essa é uma das visitas mais importantes Já que o objetivo do pessoal foi realmente Estar vindo para cá para conhecer esse fornecedor Que é um fornecedor que eles estão conversando há um bom tempo já Então isso é super importante De qualquer forma a gente está aqui agora É um pouco frio a região Então é uma parte norte da China Mas é isso, vamos explorar um pouco Pegar um café da manhã e seguir direto para a estação de trem Que a gente tem que pegar o trem hoje às 8 horas da manhã Seguindo Sintiu da Inco Cara O tempo aqui está bizarro assim Parece tudo branco, cheio de fumaça Parece poluição, sei lá o que é Mas não sei o que é A gente tem que pegar o trem Joel A gente está aqui no trem agora indo ao sentido Inco, a cidade que a gente vai visitar aí. A gente está na parte norte da China, ou seja, aqui é uma região bem fria, o inverno está recém começando, então se você olha ali fora, dá pra perceber que está muito escuro, muito escuro, não, muito marrom, na verdade, é uma cor assim, as flores já morreram todas, então parece o fim do mundo, na verdade, além de estar tudo meio marrom, assim, eu vou mostrar pra vocês, a questão, a poluição aqui é muito grande, eu não sei o motivo exato, mas é muito branco, tipo uma névoa, é bizarro, na verdade, mas de qualquer forma a gente deve estar chegando em alguns minutos, 9h13 é o horário de chegada, então a gente tem que esperar aí, sei lá, 3 minutos provavelmente a gente vai começar a chegar, tem que preparar as coisas ali, e a gente vai visitar o fornecedor a rua de aqui na região de Inco. Então é isso, a gente vai chegar aqui na linha de produção, deu tudo certo, foi tranquilo, a gente visitou, passou por toda a linha de produção, todo certinho, que era o mais importante que a gente tinha que fazer, mas agora chegou a parte mais importante, que é a parte de detalhes técnicos, ou seja, a gente vai fazer uma reunião, discute preço, linha de produção, negócios, parte tecnológica, então nem o almoço a gente não vai comer fora, a gente vai comer mesmo aqui na empresa, porque a gente tem que salvar o máximo possível de tempo, já que o nosso trem aí para Pequim é hoje às 6h da noite, mas foi bem interessante, é sempre interessante estar visitando, vendo a linha toda de produção, e é isso, vou entrar aqui agora, o pessoal deve estar me esperando, mas é um parque industrial gigante, isso que é o mais bom, até agora, está na hora principal aí da reunião, que é discutível, vamos lá que o pessoal pode esperar, fala rapaziada, então é isso, a gente acabou ficando aqui na cidade de Inco, o nosso planejamento na verdade era voltar, ir para Pequim, mas infelizmente a galera acabou mudando de decisão aí, acabou ficando aqui mais uma noite, já que tem mais um fornecedor para a gente estar visitando aí, então nada melhor do que ficar mais uma cidade aí, mais um dia aqui em Inco, Inco, no nome da cidade, para participar aí e verificar um pouco mais essas, mais uma oportunidade aí de negócio, né, como todo mundo sabe, é super importante estar verificando um fornecedor, mas se você tiver mais cartas na mão, com certeza é muito melhor, né, você tem várias opções de fornecedores, você só tem um fornecedor, então nunca é bom ficar na mão só dependente de uma pessoa, né, é bom ter mais oportunidades em geral, mas de qualquer forma a gente ficou aqui, a gente vai ficar mais uma noite, amanhã visitar mais fornecedores, a gente vai passar de amanhã para as 4 horas da tarde, eu acredito que seja o suficiente, até demais na verdade, mas é isso, tem muita dúvida técnica, é um produto um pouco mais complexo, não é simplesmente só um produto onde você olha, ó legal, tá bom, não, é uma linha de produção completa, então não é uma coisa muito simples, né, mas de qualquer forma, já achei um dos meus restaurantes favoritos, não na cidade, mas um estilo de comida que eu gosto bastante aqui na China, que se chama tepanyaki, na verdade é uma comida japonesa, onde eles tem uma mesa e você acaba fazendo tipo uns pratos em gerais, assim, e é bem interessante, se a gente for para lá, eu mostro um pouco para vocês, e é isso, vamos seguir em frente, o pessoal ficou de se encontrar lá embaixo, então é isso, estou saindo, a gente chegou aqui no hotel, no shopping na verdade, e o mais legal, a gente encontrou o restaurante que eu queria, que era tipo essa comida, o tepanyaki, que eles falam, que é tipo esse arroz, os caras fazem a carne na frente de vocês, bem interessante, tem vários na China, não é somente em Incou, qualquer cidade que você for na China e procurar por tepanyaki, você vai encontrar esse tipo de comida, que é tipo essa fritura em geral, assim, mas cara, é muito bom, a carne estava deliciosa, o pessoal ficou bem feliz em estar comendo nesse restaurante, e é isso, espero que tenham gostado do vídeo aí, foi só um vídeo mostrando um pouco dessa aventura aqui que a gente teve hoje em Incou, visitando esse fornecedor, e é isso, hoje a gente dorme por aqui, amanhã a gente passa mais um dia aqui, visitam o fornecedor e provavelmente se der tudo certo, 4 horas da tarde a gente pega o trem aí de volta pra Pequim, né, já que nosso destino é Pequim, fico até sexta-feira lá, depois, outro cliente, mas é isso, rapaziada, muito obrigado por assistir até o final, eu termino o vídeo por aqui, e fiquem com Deus aí, até a próxima, valeu, um abraço aí de coração, até mais, vamos! 1 2 2 1 2 2 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho